Você sabia que os aliens do Kevin são híbridos mutantes? Isso mesmo! Isso explicaria o fato de que alguns aliens do Kevin têm um nível de poder muito maior que os aliens do Ben. Por exemplo, o vírus, que é a forma mecamorfa galvânica do Antitrix, que com uma passada do seu poder foi conseguido o feito de terraformar todo o planeta Terra e ele também consegue aprimorar uma máquina que já está sendo aprimorada por outro mecamorfo galvânico. Porém, nunca nos foi confirmado quais são os outros aliens que fazem parte dessas hibridizações dos aliens do Kevin. A gente só sabe, por exemplo, que o quadrisoco é um tetramando dé-híbrido com algum outro alien, alguma outra espécie que não nos foi confirmado. E esse assunto de mutações híbridas é bastante interessante, porém, infelizmente, ele não foi muito explorado na série. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer exatamente isso. E se a gente soubesse quais são as outras espécies que fazem parte das hibridizações dos aliens do Kevin. Então, vamos ver hoje. E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu te dai? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, o artista, já conhecido aqui no canal, o Walter, ele fez fanarts dos aliens do Kevin, só que no traço dele, que a gente vê aí por esse Kevin que ele fez, o traço dele é bem parecido com o traço do Derek, sabe? Lembra muito, se não for uma réplica do traço dele. E mais tarde, vocês vão ver por que essa questão do traço dele, se diferente do traço do reboot, é uma coisa importante. Mas vamos lá aqui pro Hot Shot. Ó, galera, lembrando aqui, que eu não vou chamar ele pelo nome dele BR, que é esquentado. Porque, pelo amor de Deus, cara, é sério o reboot. Me ajuda a te ajudar? Mano, é sério, o meu canal, ele defende tanto o reboot. O canal em si defende muito essa obra, né? Por causa que muita gente tem rede com o reboot. Como eu falei, né? Que os especiais de BN10, eles são legais, os episódios em si, normais, podem não ser tão bons, mas os especiais salvam a série, entendeu? Aí eles vão lá, colocam os nomes ruins, a adaptação de dublagem ruim pra alguns artes, como o Slapback. Mano, Slapback em si era um nome legal. Por que que colocou tapinha? Não precisava traduzir, tá entendendo? E muitos artes do Kevin seguem essa mesma lógica. Por exemplo, o Thornblade. Mano, esse nome é muito mais imponente do que o Widevine, que é o nome do cipó selvagem lá no original. Agora, Espinhento, seu nome mais imponente do que cipó selvagem? Não, pelo amor de Deus. Com certeza, cipó selvagem é melhor do que Espinhento. Eles poderiam ter feito que nem em Homem-Invest, porque em Homem-Invest era assim, ó. Se der pra traduzir e ficar uma coisa legal, coerente, você traduz. Se não, deixa em inglês mesmo. Tanto que Bal Weevil virou Scarabula. Scarabula é um nome legal. Agora, Crash Hopper, ficou Crash Hopper. Eles mantiveram o nome em inglês, entendeu? Porque talvez se eles traduzissem, ficaria um nome ruim, zoado, entendeu? Então eles colocaram Crash Hopper mesmo. Agora, no Reboot, não. Traduziram Bashmoth pra Mordida, mano. Como é que um nome massa desse, eles colocam o nome de um ataque de Pokémon? Mordida, entendeu? Porque pra mim, Mordida é o nome de um ataque, não o nome de um alienígena. Entendeu, galera? Então, por esse motivo, algum dos animais que eu falar aqui, eu vou falar o nome em inglês. No caso aí, do Hotshot. Não venho com esquentado. Enfim, galera, mas você vê aí que o design dele, né? Como é um design mais hominiversado, por assim dizer. A gente nota logo, né? Que ele é um Pironita híbrido de um Pripyatrosian B. O conceito que o Walter quis fazer foi esse, né? Pra colocar ele de híbrido de espécies que a gente já conhece. Mas assim, galera, a gente poderia considerar isso aqui Canon ou Red Canon. Vamos analisar. Ó, como eu falei, a questão do design faz com que a gente note logo ali de cara que ele é híbrido com o NRG. E no reboot? No reboot, como tem um design diferente? A justificativa? Se a gente fosse canonizar, só um exemplo, só uma suposição, viu, galera? Se a gente fosse canonizar, beleza. O Hotshot, ele é híbrido com o Pripyatrosian B, beleza. Mas por que ele não parece no design? Por causa da mutação e também o design em si do reboot que é diferente do que a gente conhece. Dá pra justificar assim. Porém, se a gente for ver pela questão de poder, o Hotshot nunca mostrou um feito assim de resistência que daria pra comparar com a da armadura do NRG, entendeu? Então, por essas questões, a gente não poderia considerar nem Canon e muito menos Red Canon, entendeu? Agora, eu acho assim, que se eles fossem fazer uma continuação de Omniverse, aí se pegassem esse conceito de mutações híbridas, aí eles poderiam fazer algo assim, tá entendendo? Colocar um Pironita e um Pripyatrosian B pra ser uma mutação ali pra o Kevin ou qualquer outro personagem que eles quisessem colocar, daria pra fazer, ia ser legal. Entendeu? Então, voltando aqui a Fanart, o Walter, ele falou que o Hotshot aqui, ele tem esse poder de fogo radioativo, né? Que mistura aí a pirocinese dos Pironitas com a radiação dos Pripyatrosian Bs. E claro, ele também ganharia aí uma resistência maior por causa da armadura dele. Quem sabe que a armadura do NRG é muito resistente, só a Tadenita foi capaz de quebrá-la. O outro que ele fez aí foi a versão do Quadrisoco, agora esse também é que é legal, né? Quad Smash virou Quadrisoco. Esse nome é legal. Ele é um Tetramendi com um Atrociano. Mano, isso é muito legal, né? Porque pegar o pior, que muitos consideram ele um Alin ruim, mas como aqui as hibridizações, elas são balanceadas, não é que nem na quantidade original, as fusões, na versão do clássico, que são desbalanceadas. No caso do Kevin, dos ágeis do Kevin, não tem isso. São hibridizações balanceadas. Ou seja, ele teria aí a força de um Tetramendi, só que ele também teria a resistência absurda de um Atrociano, entendeu? Ele também fez aí a versão do Dark Matter, né? O Matéria Negra. É porque assim, galera, no caso dele, Matéria Negra não é um nome ruim. Mas é porque assim, no original, Dark Matter combina com Grey Matter, que é o nome do Massa Cinzenta lá no original. Aí aqui fica diferente, tipo, Massa Cinzenta e Matéria Negra, entendeu? Não fica Massa e Massa, fica Massa e Matéria. Então, eu acho que o nome dele, sei lá, poderia ser Massa Obscura, Massa Sombria, entendeu? Pra manter essa semelhança dos nomes, entendeu? Mas de boa. Eu só sei que ele é um dos ágeis mais legais do Kevin. Tipo, ele é um galvaniano com alguma outra espécie desconhecida. Só que ele tem uns poderes tão diferentes, assim, ele é grandão. Aí ele solta um fluido que... Ele pode ser flamejante também, mas ele pode ser soltado como forma de um gosma, que ela vai lá e cristaliza, entendeu? Isso lembra muito os Petro Sapiens, o próprio punho de cristal que o Kevin tem. Só que ambos, punho de cristal e Matéria Negra, são usados de maneira diferente, entendeu? Ele é um alien que tem um poder semelhante a um Petro Sapiens, só que a maneira que o Kevin usa ele é bem diversificada. E por essa semelhança ao punho de cristal, eu acho que eu teorizo que ele poderia ser uma hibridização de um galvaniano com um Petro Sapiens. Mas, assim, não o Petro Sapiens que nem o Diamante e o Punho de Cristal, por causa que, assim, no Reboot é assim que funciona. Tem as três classes, né? O Petro Sapiens, o Sub Sapiens e o Antro Sapiens. No caso do Diamante e o Punho de Cristal, eles são Petro Sapiens e Sub Sapiens. São a segunda classe aí dos Petro Sapiens. Agora, na continuidade original, é confirmado pelo Duncan Roleal que essas classes também existem lá. No caso, a gente só foi apresentado ao Diamante, né? O Petro Sapiens, o Petro Sapiens comum, entendeu? Na continuidade original, ele não é Sub Sapiens. Os Sub Sapiens, eles existem, assim como os Antro Sapiens, tanto que foi confirmado pelo Duncan também, que eles foram revividos lá no Segredo do Cromato, porém, eles não apareceram em tela, por causa que eles foram teletransportados para um outro lugar. Faz sentido, né? Por causa que Sub Sapiens, Antro Sapiens, eles vivem nas partes mais baixas, lá de Petrópolis, então faz sentido deles não ter aparecido ali na superfície. Mas bem, no Reboot, o Diamante e o Punho de Cristal, eles são Petro Sapiens e Sub Sapiens. Daí, no caso do Matéria Negra, a outra parte do DNA dele, aí na outra espécie que faria parte da hibridização mutacionada dele, poderia ser um Petro Sapiens não Sub Sapiens, um Petro Sapiens comum, não da superfície. Isso explicaria ele utilizar os poderes de maneira diferenciada, ou ele também poderia ser um Antro Sapiens, ou sem forçar mais a barra, poderia ser até um Cristal Sapiens, poderia ser o Cromático ali, tá ligado? Porque o Cromático em si, ele não foi muito explorado no Reboot, só apareceu lá em Alinhete em Chon. Seria legal se fosse isso, que ia mostrar mais do Cromático ali, porque o Cromático, ele nem apareceu lá nos Alienígenas de Petrópolis, talvez não seja, não funcione do mesmo jeito que é na quantidade original, dele ser o guardião de Petrópolis em si. Mas se fosse o Cromático, ia ser muito legal, né? Pra dar um destaque aí pra esse Alienígena tão bom, que a gente gosta muito dele. E pra mim faz total sentido ser isso, né? O Cromático em si, mostrado aí na quantidade original, ele tem o poder de cristalizar também. Seria muito mais. Mas assim, o Walter, ele colocou que a outra espécie que faz parte da hibridização do Dark Matter é o Arraia Jato, né? Interessante aí, curioso, né? Uma coisa assim diferenciada. Mas assim, ele usaria os raios de Neurochoque do Arraia Jato, só que eles iriam ter o efeito de cristalização do Dark Matter, entendeu? Eu acho que ficou legal também. Ficou legal, mas assim, na minha opinião, eu preferia sim que fosse ou um Petro Sapien, ou um Antro Sapien, ou até um Cristal Sapien ali na composição do Dark Matter. Seria muito legal, né, galera? E assim, o Walter, ele provavelmente vai fazer mais versões assim, entendeu? Então, se vocês gostaram desses aliens aqui e querem que eu traga mais vídeos sobre eles, deixa o like aí, viu, galera? Então, é isso. Se você for ouvir, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!